O posto administrativo de Railaco em Hermera promove atividades desportivas, como o futsal, no âmbito da celebração do dia da proclamação da independência nacional. A abertura do evento teve lugar este domingo. O administrador do posto de Railaco considera a iniciativa como forma de promover o talento dos jovens. O presidente da autoridade do município de Hermera defende a mesma ideia. Assim, o líder sugere ao governo que aposte no desporto para que possa permitir aos jovens que têm paixão na área a enveredar pela carreira desportiva. Recorde-se que está ainda prevista a realização da feira de turismo em Laohata, Lixá.